Já tá esfriando lá, eu já vou embalar ele lá e pronto. Ah, mas tá até a solução, fica tudo liquidado. Tá a solução, velho. Ó, e manda ver na cervejinha, ó. Vocês acham que é brincadeira, né? Loja São José, muito obrigado. Ô, vô, vô, ó. Hoje, hoje, chegou um presente pra você. Mais presente? Mais presente. Que presente? Chegou uma cachaça de ouro. Chegou o quê? Cachaça de ouro. E quem mandou isso aí? Veio lá de Minas Gerais. Nossa senhora. Ó, ô. Mas veio no nome de quem? No meu nome. Ó, viu? Mas é pra você. É pra você, viu? É pra você. Tem, tem, tá escrito lá, ó. Para o voanésio. Tem o quê? Na caixa, tá escrito assim, ó. Para o voanésio. Ovo, amanhã, 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 a gente vai comemorar ela com 400 mil inscritos no seu canal. Amanhã a gente vai fazer um vídeo aqui comemorando e eu vou te dar esse presentaço. Cachaça ouro, velho, velho. Olha, Caio, uma coisa que eu te falo. Eu não posso reclamar da minha vida, porque sempre tive uma vida boa e trabalhador. Porque eu sempre trabalhei bastante, sempre economizei bastante, sempre agradeci meus filhos, porque meus filhos, que eu já falei pro Gabriel, você pensa o quê? Porque, ok, pro meus filhos não pagarem aluguel, eu dei um terreno pra cada um. Muito bom. Com a planta tudo registradinho, tudo de mão beijada. Ah, isso, hein? Ó, a hora que vocês querem começar, eu tô pronto pra trabalhar. Isso aí, vô. Agora você vê, Caio. A gente faz tudo quanto é coisa de coração. Agora vem aqui. Com meus filhos e meus netos. Faz tudo também. Eu adoro todos eles. Eu sei, vô. Isso é um amor. E eu te amo. Amo muito. E é isso. E meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe. E... E... Obrigado.